Atlas, o melhor fogão do Brasil, seu mundo mais feliz. A Carol Pérez é uma chefe muito conhecida na televisão, conhecida nesse segmento de culinária do Brasil. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, agora melhor. Prazer estar falando com você e nada melhor do que a gente ouvir e saber, por uma profissional de sucesso, a qualidade dos produtos da Atlas, não é isso, Clóvis? Perfeito, e a Carol tem se surpreendido e nos surpreendido com tudo que os produtos entregam. Na realidade são inovações, tanto de tecnologia quanto design e conteúdo que o consumidor estava analisando. E a Carol tem já utilizado, desenvolvido e, acima de tudo, comprovado. Ontem eu participei aqui, nesse espaço, de um dos melhores churrascos que eu já comi na minha vida. Até o Clóvis ficou impressionado com o seu churrasco feito nos fogões da Atlas. Então, eu falei, eu não fiz nada, né? Eu coloquei sal na carne, mais nada. Realmente, quando eu recebi o convite, eu conheci esteticamente e achei lindo. Eu falei, Clóvis, manda um lá pra casa pra eu fazer um teste, realmente, né? Pra ver... Ele falou tantas maravilhas que eu falei assim, gente, deixa eu ver. E aí ele me mandou um top machine pra casa e aí, realmente, eu falei assim, não, eu quero. Agora eu faço questão de participar da feira porque realmente é incrível. Eu fiz churrasco, eu fiz carne assada. E não é só isso, ele tem um forno maravilhoso também, né? Então, quando você não quiser usar os espetos giratórios e o infrared dele, você tem um forno maravilhoso. E a chama superpotente, assim, eu fiquei realmente encantada. Você aprovou. Ah, provei. Eu falei que eu não vou devolver o fogão. Bom, a Carol tá se preparando aqui com a sua equipe. Já, já ela vai preparar deliciosos pratos, inclusive a melhor picanha feita aqui no fogão da Atlas. Vai ser um sucesso aqui na feira. O Clóvis vai convidar todos os clientes, todos os amigos pra saborear o churrasco da Carol. Clóvis, exporta pra quantos países? Bom, nós exportamos para mais de 20 países, atuamos em toda a América Latina, a África e estamos expandindo nossos negócios para novos mercados. Sempre com esse foco em desenvolvimento, entregando aquilo que o consumidor mais almeja, que é o conteúdo. Ou seja, nós lidamos com a gastronomia, com o prazer de preparar o alimento, com uma aura de emoção. Nós acreditamos que isso mexe com qualquer um, o preparar o alimento com carinho. E a Atlas é uma empresa que cuida dessa parte, né? E ela tem o objetivo de fazer o nosso mundo mais feliz. Eu só queria falar mais uma coisinha, que é outra coisa que eu nunca tinha visto e uma novidade que é muito bacana, é esse fogão aqui que tem a indução. Isso não existe no mercado. Assim, a gente colocou essa panela agora de água pra ferver e em um minuto ela já ferve. É super rápido. E o forno dele, que é um diferencial também, você pode fazer um peixe e um bolo de chocolate e ele não passa cheiro um pro outro. Isso já foi testado aqui, foi o máximo. E eu tô encantada, assim. Então, é assim, é um depoimento completamente, assim, espontâneo de quem usou e tá contente. Atlas, surpreendendo os melhores chefes aqui do Brasil. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. E o Clóvis Simões com a equipe de representantes e distribuidores em todo o Brasil. É só você entrar no site e lá você vai ter todas as informações aonde encontrar esses produtos da Atlas, aí na sua cidade, aí no seu estado. Muito obrigado, Clóvis. Obrigado a você.